Música Ok, vamos seguir a trilha Que então nós tínhamos Caído com o submarino na água Dá pra vir comigo? Ah, consigo Não precisa ser um personagem especial Tá, agora precisa Pera aí Cadê a... Mega Steel Vamos, Mega Steel Precisamos de seus pulos altos A flecha Vamos ver se consigo abrir um caminho pro pessoal aí Hoje é festa lá no meu apê Hoje é parecer Vai rolar bunda lelê Nossa, que desnecessário Quebrou tudo ali Tá, agora deixa eu ver Quem que eu posso usar Eu sei que tem que usar a Unigata Mas ela sobe escada, será? Ela passa pela tirolesa? Ah, passa, né? Porque ela é bolada Escada tu sobe também? Mas é claro que sim Mais perfeito Acho que não dá Plástico Vamos usar a catapulta Fire in the hole E agora? Urunuo Azuru Urunuo Vamos trocar pra Mega Style Mega Steel E vamos subir aqui Vou precisar chegar lá em cima com ela, né? Chegou a precisar do véio aqui pra me tacar os bagulhos? Ah Ah, não entendi esse bagulho aqui, cara Não tô entendendo, meu Meu casa Onde está? Eu me desculpe, Unikitty. Você quer se sentar e falar sobre isso? O que... ... é isso? É um cão de dourado. Você está tão desappointada em tantos níveis. Por que são minhas pantas fritas e fritas? Eww... Ah... Ai meu Deus! Está vazando tudo, caraca! Velho, eu acho que esse é um dos meus piores pesadelos. Está preso dentro de um submarino, cara. Com as comportas todas vazando. Cara, o que eu faço agora? Segure Y e mova para mirar objetos distantes. Eu sei, filho. Mas o que quer que eu faça? Ah, quebrou ali. Vamos construir. Construir um tampão aqui, né? Beleza, vai me dar algum tempo. Agora eu vou ter que conseguir uma forma de descer por aqui. Ô velho, tu quer construir isso aqui? Tem que construir, né? Pegue o quê? Tá, eu peguei o bagulho? Agora eu peguei. Inserir disco de programação. Nossa, que rockzão, hein? Diz aí. Derruba as pedras logo, filho. Nossa, quebrou o chão? Que desnecessário. Que desnecessário. Tá, eu não tenho um laser pra abrir isso aí, né? Não, não tenho. Senão eu poderia pegar um negócio secreto. Que delícia. Meu Deus. Será que isso aqui vai ser uma batida secreta? Não deixe nada pra depois. Não deixe tempo passar. Não deixe nada pra semana que vem. Porque semana que vem. Pode não chegar. Olha aí um Y. Y. Mais um, mais um. Y novo. Abre-te o sésamo. Exatamente, cara. Portas secretas são legais, mano. Agora vamos construir essas coças. Eu preciso de mais alguma coisa. Quebrar isso aqui. Talvez eu possa usar essas peças também, né? Ai, fiquei preso. Agora fiquei preso como caramelo. Estou tirando onda de Yoshi amarelo. Exatamente, cara. Yoshi amarelo são muito melhores que Camaros. Porque você pode jogar eles no precipício pra sobreviver. É por isso, né? Isso é um mega ventilador? O que tem um coraçãozinho ali? Hum... Hum... Pistão. Adoro o pistão. Cara, isso não é um pistão. Calada. Fique na sua. Deixa eu ver se eu consigo liberar isso aqui. Não! Você tem que encontrar outro caminho. Coração espinhado. É... Eles espinharam este amor. Vamos construir direitinho o que a gente precisa, né, velho? Posso pisar aqui? Funciona? Não, tem mais do outro lado. Acho que vai ter que ser os dois ao mesmo tempo, né? Tipo as escotilhas de emergência. Cala a boca, Benny. Ninguém quer te ouvir. Vai no outro. Puxa a alavanca. Puxa a alavanca. Alguém está vindo para a alavanca! Ah, que isso? Ah! Inimigos! Que... Que vício isso, velho? Só... Ih, matei o véio. Foi mal. Agora trocar para o véio. E tu puxa a alavanca agora. Agora é só usar o computador de lançamento. e conseguir a cápsula pra sair daqui. Né? Descione? Descione? Vamos lá. Ativar hackeamento, programação, Master. Beta Gama. Agora nós temos um longo caminho para seguir. Com licença, meu filho. Você sabe o que é caviar. Eu não vi nem provei, eu só ouço falar. É muito fácil isso aqui, velho. Os grandes desafios dos Skylanders eram muito mais difíceis. Ah, legal. Agora sumiu o torpedo. Aquilo é um Kraken? Ah não, isso aí é meu... É meu submarino, não. Ô pessoal, vamos parar de bugar. Ê-la-ya. Agora ferrou. Os outros podem ainda estar bem. Passe-se para o aeroporto. Aqui em cima. Sensei, apreciamos de você. Sensei, nos ajude a vencer. Tempestades da indecisão. Sofias da trepidação. Corações da discórdia. Os levarão ao reino de Atena. Apreciou isso aqui? Aiô, Silver! Vamos conseguir uma passagem. Vamos para as profundezas do universo. Tuneu subaquático. Tem que dar toda a volta para salvar eles, né? Que beleza. Se te machuquei, amor. Perdoa. Nunca mais vamos brincar. Na boa. Que lixo isso, mano. Isso mata. Na moral. Nossa, tem uns peixes, espadas, mecânicos ali. Que meu Deus, hein? Ai, caraca. Estão me atirando, estão me atirando, estão me atirando. Vamos embora. Tesouro escondido isso aqui? Ah, não consigo pegar. Também não queria mesmo. Por que eu ia querer um tesouro no fundo do mar, né? Acerte as conchas para fazer o quê? Que sai oxigênio? É isso mesmo, edição? É isso mesmo, Gui. Aí, beleza. Recuperei. Perfeito. Uno, dos, três. Fora e virto. Isso aqui tem alguma coisa a ver, né? Esses recifes estranhos. Macaquinhos coloridos e são bonitos e tão queridos. E vem várias cores para te alegrar. Nossa, hoje eu tô drogado. Ai, como eu tô bandida. Agora vamos para cima. O que é isso aqui? Tá dourado. O que é que tá dourado? Eu quero. Ah, é só para pegar oxigênio. Que inútil. É, porque oxigênio ninguém precisa, né? Não é como se eu precisasse respirar para sobreviver. Não? Claro que não. Quem é que botou essa ideia idiota na tua cabeça? Nunca que eu ia precisar de uma coisa tão simples quanto oxigênio. Ah, legal. Caras com caça submarina, né, velho? Pesca submarina. Aqueles malucos lá que tem arpão e tudo mais. Torpedo arpão. Ikakumon ultra de vivo ao ver para... Zudomon. Ai, meu Deus. Submarimon ali, né, cara? Só que eu achei que esses bichos eram deles. Não que eram animais. Ai, meu Deus. Não. Sai daqui. Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir onde quer que você vá. Que você me carregue. Não diga que irá viajar. Viajar porque se o bicho me acertar no aeroporto estou morto. Tem que acertar aqui? Então venha. Aiô. Voltiu Z, cara. Se ferra, é, mano. Chupa. Chupa que é de uva. Eu sou o melhor mergulhador desse mundo. Só que não. Mais um ponto de controle. Agora a gente está nas profundezas mesmo, cara. Não tem criaturas muito sinistras aqui. Tipo peixes com luzinhas, cara. Coisa assustadora, velho. E macacos subaquáticos, cara. Macacos marinhos. A grande lenda dos macacos marinhos. Se você não conhece, você nunca foi um pirata. Exatamente. Mas que parto, hein? Para passar por tudo. O que é isso? Vida de negra é difícil. É difícil. Como que é? Ai, ai. Peixes malditos. Me larga. Que inferno, cara. Eles vêm. E é tipo... E não param. Não para, não para, não para, não. Só cuidado com essas ondas, então. Olha a onda. Olha a onda. Tan, tan, tan. Olha a onda. Olha a onda. Tan, tan, tan. Vamos, Vitruvios. Não temos tempo para brin... O que é isso? Eu sabia que iam ter bichos estranhos. Serpentes marinhas, né? Preciso dividir de oxigênio, oxigênio, oxigênio. Ai, amém. Amém, irmãos. Amém. Tem muitos respiradores aqui, cara. Está fácil demais. Eu não estou gostando nada disso. Eu estou esperando Kraken, cara. Não há nada mais clichê do que Kraken. Tragam mais oito Krakens. Kraken não fazem sonjarara, velho. Será? Nossa. Mas que cobra mais venenosa, hein? Que isso. Que ridículo. Tem que subir? Claro que tem que subir. Para o mundo da superfície. Nossa, olha o Lord Zed aí, ó. Eletrocutar a mil pelo Brasil. Ele vai voltar, né? Estou sentindo a vibração. Ui. Demais. Adoro. Detesto. Parece um metal Sidramon, cara. Vai vir por onde? Vai vir por onde? Ali. Espera. Que é uma serpente elétrica ainda, né? É uma enguia gigante. Bom, a gente saiu das profundezas, Vitrúvios. A gente está quase lá de novo. Sossega a pista aí. Vai dar tudo certo. O que eu tenho que fazer aqui? Tem que acertar alguém? Não. Tá, então eu não quero mais também. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de... Ai. Eu não gosto de morrer. Caraca, me estourou na hora. Que desnecessário morrer de novo. Eu tenho que esperar. Perdendo todo o meu dinheiro, cara. Essas network. Explora o cara. E fica roubando todo o dinheiro. Que lixo, mano. Meu Deus. Ai. Meu Deus, como é bom ser vida louca. Ai. Meu Deus, como é bom viver vida louca. Ai, eu faço natação com o peixe rosca. Ah, peixe rosca. E ele se queima sempre, esse peixe rosca, né? Cara, ele adora ser cremado. Todos gostam da rosca queimada dele. Oh. Cheguei. Até agora. Preciso do Vitrúvios. Cadê tu? Ele falou, eu recém me lembrei que o trágio espacial só pode ser lavado a seco. Quer dizer que eu passei por tudo isso só pra abrir essa portinha? Só porque o Vitrúvios quis fazer uma porta secreta? Mas tu é um macaco, né, Vitrúvios? Pelo amor de Deus. Babacão. Pronto, pessoal. Estamos reunidos de novo. Nós pensamos que você se derrubou. Bem, você sabe, se você quiser esperar alguns minutos. Você tem algum de vocês um plano para sair daqui? Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? As profundezas, nível completo, jogo livre, desbloqueado. Emmett, peça de lego. Desbloqueado. Emmett, banho. Desbloqueado. Dona Liberdade, desbloqueado. Criatura do Pântano. Oh? Homem Panda, desbloqueado. What the fuck? Abominável Homem das Neves, desbloqueado. Total de dinheiros, 407 mil. Porcentagem concluída, 47%. Total de planos secretos, 0. Peças tradicionais, 11. Continua no próximo episódio.